Fala aí galera, aqui quem fala é o Blockschamer e hoje eu tô aqui pra mostrar mais um vlog aqui do sítio da minha avó, tá gente? Olha essa flor bonita, ela é bonita demais gente, olha isso, é mato né, nem flor, um caminhão chato aqui É, aqui, ali tem o carro do meu tio que tá ali porque me consertaram ainda Aqui tá um pé de jabuticaba pra quem gosta Esse pé de coco, que mais tem aqui é pé de coco Aqui uns mato Lá longe, aquela planta grandona lá que eu tô dando zoom Gente, ali é a cerola Essa é a cerola e essa é a cerola Não, essa daqui não é a cerola não, só essa E aqui ó A caixa d'água lá tá pingando Aqui a água, a caixa d'água tava vazando Caraca meu, quanta formiga Você tá doida, não sei se você vai conseguir ver Vocês tão vendo a formiga? Tem muita formiga aqui, por que meu? Só tem água aqui, será que ela é a casa dela? Aqui tá um lugarzinho desse cachorrinho chico A cachorrinha vem ali Vou chegar o mais perto que eu posso Ali a cachorrinha tá ali Foca E a outra tá bem ali escondidinha Aqui é o lixo que eu tinha mostrado Aqui é o portão E olha essa vista, gente Como que é bonita, não é? O céu Parece que hoje vai chover muito Pela previsão do tempo Todo dia eu olho Pra ver se algum dia Desse que eu vou fazer alguma coisa importante chove Aí o lixo Ali tem uma pedra quebrada Uma forzinha do lado E é isso, né? Ali Aquele negócio não sei o que é, não, velho Não sei explicar o que é isso, não Se alguém souber o que é aquilo Deixem nos comentários aí, por favor Ah, e se vocês gostaram do vídeo Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, tá, gente? Quero bater a meta de 20 inscritos Será que vocês podem me ajudar? E ativa o sininho de notificações Que daí quando eu te vi de novo Vai te notificar no seu celular No computador Se você ativar no computador Ele não vai notificar no computador Ele vai notificar no seu e-mail, tá? Se você tiver um Porque eu sei que muita gente não tem Essa cachorrinha bonitinha Não quer vir não E o caminhão chato tá aqui do lado Os corpos vão cair ali Até aí Lá é o lugar onde vão botar a caixada de água em cima A caixada de água que tá ali Vai ser melhor Quando ela ficar ali E ali tem as coisas E eu vou terminar no vídeo com essa vista linda, tá, gente? Então, fui!